Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver a passagem aqui na rua, aqui na rua rapidinho, aqui resolvi os negócios, já tô indo pra casa, espero que estejam todos bem com vocês, meus amores, vamos pra mais um vídeo aqui no nosso cantinho, já deixa o like, já se inscreve caso você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui neste nosso cantinho, aqui postamos de tudo, passeio, passagem, praia, meu dia a dia e que depois acabeçoando grandemente a cada um de vocês que nos ajuda aí com seu like, tá bom? Vamos que vamos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. É aqui, a entrada, o seguro aqui, a cidade muito linda, maravilhosa, vocês que não conhecem, vem conhecer aqui, aqui teve muitas reformas, paisagens, parques, lugares bons, dá pra fazer uma caminhada, vira mar, e vamos que vamos, meus amores. Chegando aqui em casa, gente, olha a bagunça, vamos arrumar? E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora sim Agora tá tudo arrumadinho Tudo limpinho Organizado aqui algumas coisas Eu queria organizar, eu organizei E é assim E aí faz as coisas na correria Porque tem que voltar a trabalhar novamente E a gente dá uma arrumadinha Um espogo aqui Até ficar tudo organizado Depois vem a bagunça de novo Aí nós começamos novamente Os caras já param a carro Os sonhos dos ricos Ah, o filho da puta Ele não tá nem... Pra parar Ah, tem uma vaga aqui, peraí Galerinha, tá fazendo friozinho aí Tá fazendo frio Por ali comer o lanche, gente Por ali comer o lanche Gente, é que tá frio O outro diz que não tá frio Porque em São Paulo Que é frio A cara dele Ele morre de frio Diz que não tá com frio É aquele frio Em São Paulo você usa quatro blusas Cinco blusas Ah, ele Mas lá em casa Ele vai estar uma brusa Diz que tá com frio Vamos ali Olha como é que tá aqui A gente já andou aqui Sabe com meu lanche É que aqui na passarela Faz mais frio, meu filho Vê, tá muito Pai aqui no São Paulo Com meu lanche O boteco do São O boteco do São Chegou Bora lanchar, meu povo Minha janta é essa aqui Esse lanche delicioso Maravilhoso Uma coisa natural Não é lanche natural E é assim Vamos lanchar Tá uma delícia Vamos, meu povo, lanchar Esperando vocês aqui, tá bom? Já cumpriu Já chegou Minha mercadoria Da Xen Da Xen Bora ver se vai dar Bora ver se vai dar Bora ver se vai dar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.